Fala galera, beleza? Aqui é o grupo Playz no ar E hoje estou mostrando mais um vídeo aqui no canal, mano Pô, mano, essa janela tá muito a cabo, muito doida Hoje eu vou mostrar um novo vídeo aqui no canal Um novo vídeo, olha É um novo quadro aqui no canal desenhando emissoras Hoje eu vou fazer a emissora muito Muito famoso que é a Rede Globo Até você viu lá Tem a minha foto lá da Rede Globo Aí depois eu vou criar Aí depois vai ter mais fotos da Rede Globo Essas coisas assim, mano Aí depois da foto da Rede Globo Vou mudar mais fotos da Rede Globo Viu? Ou se quiser eu posso fazer Posso fazer a logo da Record Depois eu faço, mano Mas bora aqui, ó Mas a gente vai fazer a logo da Rede Globo, né? Ó, a logo da Rede Globo É tudo quartzo, né? Não, o concreto branco É o concreto branco Pera aí, mano É assim, ó Aí vem assim, né? E o que bate assim? Vem aqui, né? E vem assim, mano Vem mais um pouquinho aqui Vem mais um pouco aqui, né? Olha, mano Já tá ficando assim, ó Vai ter que ser assim, né? Aí a gente começa assim, primeiro Ó, é assim, né? Aí a gente faz assim Deixa aqui, né? Não, não Não, não Não, não Eu quero que você me escute Ó, vai ser assim, né? Você tá vendo esse negócio aí Mais ou menos romântico? É meu pai vendo lá, mano Deixa aí Ó, vamos deixar assim, ó Tá, a gente vai começar assim, né? Aí, da próxima vez Eu posso fazer um Game Boy Ou outro Game Boy Posso fazer uma Nintendo Comenta aí embaixo Se eu posso fazer uma Nintendo Né? Ó, vai ser assim, né? Depois assim Assim Pronto 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 Vai começar assim Não, vamos deixar assim, ó Vamos tirar esses daqui Aí, ó É assim, primeiro Aí a gente faz aqui, ó Aqui atrás, né? Porque É porque a gente Eu vou deixar assim Vai ter cores também, né? Porque a gente bota tudo difícil Antes era muito facinho Pra fazer Ó, aqui, né? Vamos começar assim, ó Parece Parece aqueles negócios Que pode fazer uma mansão Aí você anda assim, ó Você anda deste lado Pode ver qualquer coisa Aqui em cima da mansão Né? Isso sim, ó Vai por lá Vão aqui, né? Eu não podia saber disso Pense a respeito Por que você não pensa nisso? Mentiu pra mim Sobre sua esposa Mentiu pra sua esposa Por essa viragem Até mentiu pra sua filha Aí vão lá aqui, né? Parece que você é capaz De mentir pra todo mundo Da sua vida E agora tá pedindo Pra eu encontrar Deus Pera aí Vou lá aqui, né? Aí vamos botar assim, mano Porque Isso já tá bom Eu já sei todas as cores da rede Globo Tá lá no capítulo Isso é símbolo Mas isso não é o suficiente Você tem que acreditar Acreditar? Acreditar no quê? Tem um Deus Que pôde matar meu pai? Um Deus que pegou minha mãe E o meu irmão E levou os dois pra fora Desse mundo? Um Deus que derruba Minhas E de nós Verdade? Ele nos pegou Para protegê-los Aqui, ó Vamos botar assim, mano Se fosse isso Da rede Globo Iria ser uma tela grande Mas pô Mas pô Bora assim Vamos botar aqui As cores Vem assim, né? Não, não vou botar rosa não Porque tem rosa E vai ser muito chato Vamos começar assim Vamos crescer mais A tela Ai, tem que Ai, fiz merda Vou botar aqui, né? Agora aqui, né? Ai, tô gravando Tá, então tá bom Tá, galera Fiquei aqui Aqui fora, né? É que eu fiquei devorando Aqui tem várias coisas Aqui, né? Ó, não vai dar certo Com o verde Só vai dar Certo azul Vamos lá, né? Vamos crescer, mano Vamos crescer, mano Não posso deixar que as pessoas morrirem É melhor decorado em tudo que há de melhor Mas tem um menino de plástico Bem do lado dele Parecia até que é o melhor móvel da sala As vezes, né? Um por cento de vida Bom, pelo menos ele tentava Também tem uma filha pequena Então, galera Eu fiz a Red Globo A Red Globo Tá mais Tá mais legal, mano Agora só falta um pouquinho Aqui, né? Não, já tô Tá, mano Eu fiz a Red Globo Eu vou fazer a Recó Depois, mano Depois da Recó Eu vou fazer Minecraft lendários Aí, mano Eu vou fazer Eu vou fazer Uma pausa No outro vídeo Tá? Então Galera Se você gostou Deixa seu like E se for novo Por aqui Se inscreva Para novos vídeos assim Então Eu tô ficando por aqui E até a próxima Mããããã